Vamos tentar agora esse contacto com o condutor do veículo, ele que deu o alerta para o 112, dando conta de que lhe parecia que o carro estava armadilhado. Foi isso mesmo que aconteceu? Explique-nos, o seu carro estava aqui estacionado? Eu sou uma pessoa que quero explicar a todo mundo, principalmente a que está nesta antena. Eu tenho trabalhado muito, sabe? Ando um pouco cansado. Mas diga-me uma coisa, quando chegou hoje de manhã aqui ao seu carro, percebeu o quê? Desculpe, o fundamento é o seguinte, as pessoas que deixam de perseguir-me, percebe? Há muita perseguição, loucura, aqui em Vincel, muita loucura, pessoas são capazes de fazer o arco da velha. Mas o senhor hoje o que é que aconteceu? Viram das costas a Jesus, percebe? Mas o que é que aconteceu ao seu carro hoje? Porquê é que chamam os bombeiros? Eu chamei os bombeiros porque eu, ontem, minha mãezinha, a senhora, quer que ela está sempre ligada a mim, durante a noite estava acordado, estive na noite toda acordada, acordado, e aí então a minha mãezinha disse, Fernando, senhora, cuidado com a bomba, comprar uma bomba, a senhora, e eu ouvi, está a perceber? E porquê é que achou que o seu carro... Outras linhas, sufocar, está o melhor encontro deste mesmo que expliquei, ou de bobagem... Mas explique-me porquê é que achou que o seu carro tinha uma bomba, hoje, quando aqui chegou, quais foram os... Porque liguei, naquele momento estava ligado a uma rede de rádio, não é? Não precisa dizer qual, estava aí a música, e o relógio, e o sinal do ouvido, estava-me a pressionar a mandar-me sair do carro urgentemente, e eu associei, a minha mãe disse, bomba, o meu filho deu-me sinal, e assim a vida complicou-se para mim, porque saltei logo do carro e fiquei aflito, e antes tinha visto debaixo do carro também qualquer coisa estranha no carro, não sei se aquilo é líquido. Muito obrigada, são então as explicações deste condutor visivelmente transtornado, que esta manhã deu então o alerta para as autoridades policiais, dando conta de que tinha suspeitas de que havia uma bomba no seu carro.